olá meus amores tudo bom com vocês no vídeo de hoje vou estar te ensinando a fazer esse bolo de limão muito simples e fácil de fazer e se você gosta desse tipo de receita e ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber novas receitas e vamos aos ingredientes em uma vasilha vamos colocar três ovos e vamos bater eles muito bem depois dos ovos batidos vamos colocar o açúcar e o óleo e vamos mexer novamente novamente para poder misturar todos os ingredientes e lembrando que os ingredientes dessa receita vão estar na descrição desse vídeo e depois vamos colocar o leite e um sachê de gelatina sabor limão e vamos mexer bem até dissolver a gelatina lembrando que enquanto você faz o bolo você já deixa o forno pré aquecido a 180 graus depois de já ter dissolvido toda a gelatina vamos colocar a farinha de trigo aos poucos e vamos mexer para poder incorporar a massa você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de receita não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para poder receber novas receitas e por fim vamos colocar o fermento em pó depois vamos colocar essa massa em um tabuleiro untado e enfarinhado e vamos levar ao forno pré aquecido a 180 graus depois de retirar o bolo do forno você espera 15 minutos para ele poder esfriar colocar enquanto o bolo esfria vamos fazer a cobertura então vamos colocar uma caixinha de leite condensado e 70 ml de suco de limão e vamos mexer bem para poder incorporar esse limão ao leite condensado e você não gosta daquele azedinho que o limão deixa você pode colocar menos suco de limão ou colocar uma caixinha de creme de leite e depois de mexer e misturar o limão ao leite condensado ele fica com essa consistência depois do bolo ter esfriado um pouco vamos colocar essa cobertura por cima do bolo e vamos espalhar ela com o auxílio de uma espátula e se você quiser para decorar você pode estar colocando raspinhas de limão por cima do bolo olha como ficou lindo nosso bolo de limão muito simples e fácil de fazer não é verdade se você gostou do nosso vídeo não esqueça de compartilhar ele com um amigo e muito obrigado por por ter assistido o vídeo até o final eu espero de coração que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo tchau tchau Música 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 Música